Opa, opa, olha a gente volta, não falei que era rápido? E aí, já montou, Gabriel? Deixa te ver com lá. 44 sobre 7, deu exato, não? Vai dar uma pequena equação do primeiro grau, não é verdade? Vamos lá, vamos acompanhar aí direitinho, passo a passo, vamos ver o que pode ser colocado para facilitar um pouquinho essa conta para vocês, para vocês que chegaram agora pelo YouTube, meu boa noite, para você que está conectado pela escola, também o meu boa noite, vem participar com a gente. Conteúdo, iniciando nossa segunda aula de hoje, hoje é a etapa 5, matemática. Teorema, opa, chegou mais gente, meu boa noite, Betânia do Piauí, estou aqui acompanhando vocês, querendo participar, digita lá, digita para a gente, Betânia de Gero Meia, Gero Meia já estava conectado, já estava conectado mais cedo lá. Deixa eu ver lá, não, participaram não, mais dúvidas, vai lá e coloca para a gente. Professor, o senhor parou nessa questão aqui, professor. Deixa eu ver aqui, Gabriel, deixa eu dar uma olhada ali na tua montagem. Tu botou x mais 2, 4x mais 1, 18, 16, seguiu, ó, de baixo para cima, beleza. Fez o cruz credo lá, vamos lá. Nós vimos nos primeiros exemplos que segmentos que estão numa mesma transversal são proporcionais, ou seja, eu gosto de fazer de cima para baixo, Gabriel. Você gosta mais de baixo para cima? Tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Aqui eu posso dizer que 4x mais 1 é igual, igual não, perdão, está para x mais 2. Quando eu digo que duas coisas, dois valores, duas expressões são proporcionais, eu escrevo essas na forma de fração. É igual a 16 sobre 18. De modo a facilitar um pouquinho as minhas contas, eu vou tentar fazer a simplificação agora, Gabriel. Como assim? Aquele 16 e aquele 18 dão para simplificar, sabe por quanto? Por 2. Já diminui um pouquinho a minha conta. Ou não, ou não. Vou fazer sem simplificar. Vou fazer sem simplificar, que é para fazer igual que você fez aí. Professor, vamos lá. Produto dos meios pelos extremos. Então, vai ficar o 18, ele vai multiplicar com 4x mais 1. Lembrando que na hora que a gente for fazer essa multiplicação, tem que fazer a distributiva, não é verdade? Que é igual ao 16 que vai multiplicar o x mais 2. Então, a gente tem aqui, professor, o 18 vezes o 4 e depois o 18 vezes o 1. 18 vezes o 4, 72x. 18 vezes 1 vai dar 18, que é igual. 16 vezes x vai dar 16x e 16 vezes 2 vai dar mais 32. O que foi que nós encontramos? Uma pequena equação do primeiro grau. Não está pequeno, Gabriel. O que tiver x para o primeiro membro, que não tiver x passa para o segundo membro. Então, nós vamos ter 72x menos 16x é igual ao 32 menos o 18 que eu passei para o lado dele e foi subtraindo, professor. E aí, tudo bem? Prof, agora fazer a subtração. Quanto é que dá 72 menos 16? 72 menos 16. Dá 6, aqui vai ficar... Professor, deu 56. Vai, se eu fizer a subtração aqui, vai dar 56x. Deixa eu anotar novo. 72x menos 16x. Só estou reescrevendo, tá bom? 72x menos 16x é igual a 32 menos 18, não é isso? Aqui deu 56x, que é igual a quanto, professor? 32 menos 18. Vamos nós. 32, 18. Vai ficar 4, vai dar 14. Realmente, não vai dar exato, mas dá para simplificar. Mas deu certo, Gabriel, aí? Vai dar uma fração, cara. Vai dar uma fração. Vai dar uma fração. Só acho que no valor lá que você encontrou, 44. 4, você fez como lá? Deixa eu ver. 18x, 72x, 18. Tá certo. 16x, 32. Tá certo, Gabriel? Aí foi só na hora de trocar? Só na hora de trocar? Professor, agora que vai ficar x é igual a 14 sobre 56. Professor, por 2, ficava 7, 28. Professor, já dá por 14 logo, professor. Já dá por 14. 14 dividido por 14 dá 1. 56 dividido por 14 dá 4, professor. O nosso x aqui deu exatamente 1 quarto. Era só o valor de x que ele queria? Deixa eu ver lá. Vou até conferir de novo. 4x mais 1 com x mais 2, 16 com 18. Fizemos a distributiva, né, professor? Aliás, produtos meus pelos extremos. Ficou 18 vezes 4x mais 1, 16 vezes x mais 2. 18 vezes 4 dá 72. mais 18, 16x, 32. 72 menos 16 vai dar 56. 32 menos 18 vai dar o 14, professor. Certinho. Vai ficar 56x, 14, 14 por 56, simplificou 1 quarto. Viu certo? Professor, eu posso botar na forma decimal? Posso. Você podia deixar 0,25 se você preferisse o resultado na forma decimal. Agora, se é de eu escolher, eu sempre vou deixar na forma de fração. Com o único cuidado. Se a tua resposta for fração, deixe sempre ela na forma simplificada. Tá bom? Vamos lá, professor. Mais questões. Já sabe o que é que você tem que fazer nessa daí, não sabe? Professor, já sei. As transversais, elas estão se cruzando. Aqui, Gabriel, que você estava me perguntando agora há pouco, se poderia dar um sistema. Pode dar, mas como eu falei, a questão, além do próprio teorema de Thales, ela teria que lhe dar uma informação externa. Porque o sistema é uma relação entre duas equações lineares com duas variáveis. Então, na nossa situação aqui, ele tem ali o teorema de Thales, ele quer que nós encontremos o valor, aliás, ele quer a razão entre o y e o x. Ou seja, tenho que achar o x, tenho que achar o y para encontrar esta razão. E aí, professor? Eu já tenho aqui na própria questão, ele já me deu a informação. Ele já disse para mim que x mais y é igual a 21. Ele disse para mim que x mais y é igual a 21. Vocês perceberam aí? E agora, professor? Se x mais y é igual a 21, eu posso montar um sistema com Thales lá. Professor, Gabriel, deixa eu ver aqui. Ah, teve o cuidado. Estava só olhando ali direitinho. As retas se cruzam. Se as retas se cruzam, eu não posso pegar aquela proporcionalidade entre os valores que estão entre as mesmas retas paralelas. Eu tenho que seguir, professor, a proporcionalidade dos segmentos que estão na mesma reta transversal. Ou seja, nessa reta aqui, quem são os valores que estão nesta reta? O 10 e o x, professor. Então, eu posso dizer que o 10 é proporcional do x ou que o x é proporcional do 10. Vou anotar aqui. Professor, o 10, ele é proporcional do x. Assim como... Pega a outra reta transversal. Quem que está em cima da outra reta transversal? Professor, é o y e o 8. Eu vou pegar y sobre 8 ou é 8 sobre y? E, professor... E aí, Gabriel, você botou 8 sobre y. Deixa eu ver. Você pegou 10 sobre x. Olha como foi que você saiu. Você saiu da esquerda para a direita. Então, eu acho que para fazer o do y tem que ser também da esquerda para a direita. Não é não? Eu acho que vai ser, Gabriel, vai ser y sobre 8, cara. Vai ser y sobre 8. E não 8 sobre o y. Ó, você saiu 10 para x, y para 8. Entendeu? Mas se você fizer de baixo para cima... Mas o 10 e o x, ele está na horizontal. Se você ficar na dúvida, rotaciona. Rotaciona assim. Para que eles fiquem na mesma posição. Se você rodar ele assim, como se ficassem assim, ó. Bota eles assim. Rotaciona ele para eles ficarem nessa posição. Isso na sua imagem. Se você rotacionar ele, você vai ver. Se for de baixo para cima, ia ser 8 para y, x para 10. 8 para y, x para 10. Se for de baixo para cima. Tá bom? Entendeu aí, né? Todo mundo que está acompanhando. Professor, a gente vai fazer o que agora? Cara, ele já tinha me dado ali, professor, que x mais y é igual a 21. Então, nós temos aqui um pequeno sistema, professor. Onde eu posso aplicar uma propriedade das proporções, mas como eu ainda não apresentei todas as propriedades, eu vou usar o método mais conhecido para a resolução de um sistema. Que é o método da substituição. Como é que vai funcionar isso? Eu vou isolar ou x ou y. Eu vou isolar aqui o x, professor. O meu x, ele vale 21 menos y, professor. Por que que eu isolo o x? Para substituir na outra equação. Ou seja, se eu tenho nessa questão que 10 está para y. Assim como... Não, 10 para y. 10 para x e y para 8. Perdão. 10 para x. Y para 8. E nós já encontramos que o x é 21 menos y. Aqui eu vou escrever 21 menos y. Vai ficar 10. E essa aqui eu acho que eu vou precisar... Deixa eu diminuir. Eu vou diminuir só um pouquinho o tamanho da conta, tá bom? Porque senão não vai caber. Sabe por que que não vai caber? Você vai já entender. 10 para x é igual a... 10 para x, y para 8. A gente já tem que o x é 21 menos y. Então, no lugar do x aqui, eu vou escrever 10. Está para 21 menos y, que é igual a y sobre 8. Vou fazer produto dos meios. Só trocar essa cor do marca texto aqui. Produto dos meios pelos extremos. Vai dar uma equação do segundo grau. Vai dar... Pode ser, Gabriel. Se você multiplicasse lá, ia ficar y vezes x igual a 80. E substituía também. E substituía. Mas, no final das contas, vai dar uma equação do segundo grau. Professor, se a gente fizer a conta aqui, a gente vai ter... Y... Y que multiplica 21 menos y é igual a 10 vezes 8, que dá 80. Fazendo a distributiva, nós vamos ter 21y menos y ao quadrado menos 80 igual a 0. Organizando essa equação do segundo grau, menos y ao quadrado mais 21y menos 80 igual a 0. Agora, você se utiliza de quaisquer um daqueles processos resolutivos para a equação do segundo grau. Ou um Bhaskara, ou Jirá, ou, professor, fatoração, professor, mas ela é completa. Se ela é completa, puxa aí, quem estava nas nossas aulas de equação do segundo grau já deve ser capaz de resolver essa equação aí com a gente. Professor, vamos tentar pelo... Pelo Bhaskara, professor. Pelo Bhaskara mesmo. O Jirá, eu teria que pensar em dois números que somados dava 21 e que multiplicados dá 80. Professor, 16... É, dá para fazer pelo Jirá, dá 16 e 5, uma coisa assim. Vamos ver aqui, professor. Olha, se eu for fazer pelo Bhaskara, eu tenho que achar o A, o B e o C. O A é menos 1, o B é 21 e o C é menos 80. A gente calcula o Δ, que é B² menos 4 vezes A vezes C. Lembrou? Não há muito tempo que a gente terminou esse assunto, não. Então, nosso Δ é B² menos 4 vezes A vezes C, que é menos 80. Professor, vai dar um valor grande. 21 vezes 21. O nosso Δ deu 441 menos 360. O nosso Δ deu exatamente 81. Mas quem quiser fazer pelo Jirá, pode fazer pelo G.A. Soma das raízes. É isso mesmo, Gabriel. A soma das raízes vai dar 21 positivo. O produto das raízes dá 80 positivo também, Gabriel. É 16 e 5, as raízes dá 16 e 5, as raízes. Aqui eu estou fazendo pelo processo tradicional. Aí eu vou para o Bhaskara. x é igual a menos B, mais ou menos a raiz do Δ, dividido por 2A. x é igual a menos o valor do B, que é 21. Mais ou menos a raiz de 81 lá, que é 9, sobre 2 vezes o A, que vai dar menos 2. x linha, x duas linhas, menos 21, mais 9, professor. Menos 21 mais 9 vai dar... 21 mais 9, 10, 19, 20, 21, dá 12, né? 12 dividido por menos 2. É isso mesmo? 30 por 2. Não, eu tinha falado 16, 16 e 5. 16 vezes 5 dá 80. 16 mais 5 dá 21, é isso mesmo. Então, vamos lá. x é igual a menos B, mais ou menos a raiz do Δ, dividido por 2 vezes o A, que dá menos 2. menos 21 mais 9, deixa eu ver aqui, menos 21 mais 9, dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. E por que deu errado? Porque no Jirá é para dar certo também. Deixa eu ver se a gente fez direitinho aqui. ΔB ao quadrado, 4, 8... Ah, achei, 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 achei. Achei, Gabriel. O Δ, 4 vezes 8, 32. Aqui, ó, 320. Vou botar a canetinha vermelha. Está vendo um detalhe de nada. 441 menos 320 vai dar 1, 2, 1. Agora sim, 121. E coincidentemente, deu uma raiz exata, ó, deu 81. Ele não, deu raiz quadrada, deu quadrado perfeito, ficou certinho. Aqui, professor, é 121, raiz de 121. Raiz do Δ é 11, professor. Agora vai dar certo. Menos 21 mais 11. Menos 21 mais 11, professor, dá 10. Dividido, professor, dá menos 10. Dividido por menos 2 vai dar 5. Ah, e menos 21 menos 11, dá exatamente 32 negativo. Dividido por menos 2 vai dar 16. Não tem como os dois processos darem diferentes. Deu 5 e 16. Sim, professor, mas o x, ele vai valer 5 ou ele vai valer 16? Cara, se você estiver analisando o seguinte, você pode dizer que o x é 5. Se você disser que o x é 5, se você disser o x, ó, 1, x não, o y, professor. A equação, a gente se habitua tanto a escrever x, que a gente acaba indo no embalo. Y linha, y, o y, o y, o y, o y, o y, o y, perdão. A equação lá, nossa, ela era uma equação na variável y. Então, se eu disser que o y é 5 e eu substituo lá na fórmula do x, O meu x' seria 21 menos 5, que daria 16. O meu x'' eu poderia dizer que era 21 menos 16, que daria 5. Resumindo, esse aqui é aquele tipo de questão que se você disser que o x é 5, o y é 16. Mas você pode pensar de forma inversa. Se você disser que o x é 16, o y passa a ser 5. Tá, professor, mas vamos lá. Na nossa situação, ele pediu o quê? Deixa eu voltar aqui. Ele queria a razão entre o y e o x. Você percebe que a razão entre o y e o x, professor, é um valor maior que 1, nas suas alternativas. Significa dizer que o y é o maior valor, ou seja, ele quer y sobre x, ou seja, 16 dividido por 5, professor. Vai dar quanto 16 dividido por 5? Cara, vai dar exatamente 3,2 alternativa correta, letra D de dado. Mas os valores lá estavam corretos. Se você dissesse que o x era 5, o y era 16. Se você dissesse que o x era 16, o y era 5. Como ali ele botou as alternativas, professor, eu podia até testar. 5 dividido por 16 não ia dar nenhuma das alternativas. Mas 16 dividido por 5 dá aquele 3,2. Prof, o trabalho é que quando é equação do segundo grau, dá muita conta. É, mas você viu que a armação, se você sabe montar a tua proporção, é com paciência você consegue chegar no resultado. E uma dessas sim, professor, com um monte de reta paralela. É mais difícil? Não. Você vai fazendo por partes, por pedaços. E lembrando que eu posso pegar segmentos numa mesma transversal, não precisa ser os mais próximos não. Pode ser os mais afastados. Deixa eu ver se eu te explico direitinho aqui. Nessa questão, ele já disse para mim que essas retas A, B, C, D e E são retas paralelas. E ele quer que você descubra, professor, a soma x mais y mais z. Tipo, eu posso dizer, professor, que esse x aqui, ele é proporcional do y, mas ele é proporcional do 9, ele é proporcional do 2, professor. Então, eu poderia fazer uma conta do x direto com 2, se eu quisesse. Eu poderia fazer uma conta do x direto com o 9, se eu quisesse. Pegou a ideia? Ah, professor, então vamos lá. Vamos montar algumas proporções aqui. Na nossa situação, eu poderia, se quisesse também, começar achando o valor do y. Mas lembra aí que tem cruzamento entre transversais. Então, o que vai prevalecer? Prevalece os segmentos que estão na mesma reta transversal. Estes, sim, serão obrigatoriamente proporcionais. Então, a gente tem aqui, professor, que o x, eu podia fazer x está para... Professor, o x, ele está para o y, o x, ele está para o 9, o x, ele está para o 2. Eu vou fazer com o 9, professor. Eu vou fazer com o 9. Então, o x está para o 9, assim como o 7 vai estar para quem? Deixa eu ver, você colocou 11 para 3. Só o... Você só trocou a ordem, Gabriel. Você fez 11 para 3, você fez de baixo para cima. Então, se foi 11 para 3, teria que ser 9 para y. Teria que ser 9 para y. Se você fez de baixo para cima, o outro também de baixo para cima. Entendeu? Eu fiz aqui, ó. x está para 9, assim como o 7 está para 11. Eu posso pular, não precisa ser aqueles que estão coladinhos, não. Eu poderia fazer y para 9, 3 para 11. Eu posso fazer 11 para z, 9 para 2. Deu certo? 11 para 3. Aí, está certo, Gabriel. Agora, está certo. Professor, então, agora você vai fazer produto dos meios pelos extremos? É. E aqui me parece que não vai dar resultado exato, não. A conta do x já está montada aqui. Eu posso dizer que o y está para 9, assim como o 3 está para 11. E a outra proporção, eu posso dizer que o 11 está para o z, assim como o 9 está para 2. Montei aí três proporções, professor. Montei três proporções aqui. Resolvendo essas três proporções para o escredo. Nós vamos encontrar o valor do x, do y e do z, para depois a gente estar somando. Então, vamos lá, professor. Se eu fizer cruz-credo aqui na primeira, eu vou ter 11x é igual a 9 vezes 7, 63. x é igual a 63 sobre 11. O valor de x deu fracionário, não dá para simplificar. Deixa do jeito que está aí mesmo. Beleza? Vamos para a letra y, professor. Vai ficar 11y é igual a 3 vezes 9, 27. y vai dar 27 sobre 11. Isso, y certinho. E a última lá, professor, produto dos meios pelos extremos. 11 para z, 9 para 2, é isso mesmo. Vai ficar 9z é igual a 22. z é igual a 22 sobre 9. Certinho? 22 sobre 9. O que a gente vai fazer agora? Professor, ele quer que a gente some os três valores. 63 sobre 11, não é isso que ele quer? Ele quer x mais y mais z. Deu 63 sobre 11, mais 27 sobre 11, mais 63 sobre 22 nonos. Professor, MMC. É bom que a gente já está até recapitulando as operações também. MMC de 9 e 11 é 99. Professor, 99 por 11 sobra 9. vezes 63. Eita, professor, conta aí, ó. Vou pegar aqui para fazer mais rápido. 99 por 11 dá 9. 63 vezes 9 dá 567. mais 9. 9. Mais 9. 243. 143. Fiz aqui o MMC. 242, mais 243, mais 5, 6, 7. Professor, deu 1.052 sobre 99. Prof, deixa assim. Deixa eu ver se dá para simplificar por 3. Dá 8. Dá para simplificar por 3. Dá para simplificar por 3. A única coisa que a gente pode fazer é simplificar por 3. 1.052 dividido por 3. Não, deixa eu ver. Ah, não. Dá não. Eu somei aqui. 5, 2, eu botei 8, 8, 1, 9. Dá não, gente. Dá para simplificar não. Fica isso aí, professor. Vixe, pode dar fração, professor? Pode. Pode dar fração. A soma do x com y com z deu exatamente 1.052 sobre 9. Volta lá. Você entendeu direitinho como foi que nós fizemos? Eu fiz que o x estava para o 9, assim como o 7. estava para o 11. Desde que a gente mantivéssemos, professor, a questão dos segmentos que estão numa mesma transversal. Você entendeu? Certeza? Está aí, professor. Só ajeitei esse 2 aqui do 22. Está feio esse 22 aqui. Agora ficou mais bonitinho. Pronto. E agora? Cara, vocês conseguem fazer? Não conseguem, não? Depois de todos esses exercícios, com certeza vocês conseguem achar aquela interrogação que está faltando. Seja por um processo onde eu visualizo uma proporcionalidade direta, seja montando uma proporção. Será que você consegue montar ali? Proporção? Rapidinho? Professor, eu acho que dá. Alê, se eu chamar de x aquela interrogação ali, professor, pode ser x sobre 5, né? Você chama aqui a interrogaçãozinha. Você chama ela de x, professor? Chama ela de x e monta a proporção. Mas eu acho que quem está acompanhando direitinho, já deu para perceber que tem proporcionalidade ali. Tipo, eu olhando para cá, eu já posso dizer que o x da letra A vale 4. Eu olhando para a letra B, eu já posso dizer que o x da letra B vale 9. Sério, professor? Deixa eu ver aqui. Isso. É isso mesmo. O x da letra B vale 9 e o x da letra A vale 4. E, professor, como é que o senhor chegou nesta conclusão? Vamos analisá-la separadamente? Se você não consegue visualizar uma proporcionalidade direta, você pode montar a proporção. Considerando aqui a minha interrogação como sendo o x, eu posso dizer que x está para 5, assim como 8 está para 10. Fazer aquela multiplicaçãozinha, produto dos meios pelos extremos, 10x é igual a 5 vezes 8, 40. Certinho? Prof, x é igual a 40 dividido por 10, x é igual a 4. Foi. Deu certo? Vocês entenderam? Professor, qual que era o outro jeito que a gente tinha para resolver ela? Deixa eu ver se eu coloquei ela de novo aqui. Não. Fazer por aqui mesmo. Gente, eu queria que você percebesse que nós comparamos esse segmento. Deixa eu pegar aqui outra cor de caneta. Esse aqui. Olha só. Eu comparando esse 5 com esse 10, o 5 está em uma transversal, o 10 está em outra, não é? O 10 não é o dobro do 5, gente? O 10 e o 5, eles são proporcionais. E o 10 está na transversal, onde está o 8. E o 5 está na transversal, onde está o x. Então, professor, o 5 é proporcional do x, o 10 é proporcional do 8. Só que, eu já percebi que quando eu comparei o 5 com o 10, o 10 é o dobro. Então, o 8 é o dobro do x. Logo, o x vai valer 4. Pegou a ideia? Sou mais ou menos. Então, se você não está conseguindo visualizar a proporcionalidade, monte, professor, cada um dos termos proporcionais. Monte uma proporção e faça o produto dos meios pelos extremos. Aqui, do mesmo jeitinho, considerando a interrogação, o valor do x, eu posso dizer que 10 está para x, assim como 20 está para 18. Produto dos meios pelos extremos, 20x é igual a 180, x é 180 dividido por 20. Corto os zeros, x é igual a 9. Fiz pela proporção. Tá, professor, dava para tentar fazer de cabeça? Dava sim, gente. Se você observou agora aqui, ó, estou comparando nesses dois aqui, ó, o 20 e o 10. O 10 está na transversal da esquerda, o 20 está na transversal da direita. O que é que eu posso perceber? Que a transversal da direita é o dobro da transversal da esquerda. Então, se o 20 é o dobro de 10, o 18 é o dobro da interrogação. Logo, minha interrogaçãozinha lá vai valer quanto? 9. É isso que eu quero, pela lógica, pela proporcionalidade. Se eu não conseguir enxergar, aí sim é que eu tento fazer a conta que vocês estão visualizando. Pegou? Prof, eu acho que sim. Eu acho que deu para me entender. Olha uma aplicação mais cotidiana e mais prática, professor. Da atividade, do Teorema de Tales, aí, ó. Três terrenos têm frentes para duas ruas, como a figura, como mostra na figura. As divisas laterais são perpendiculares a uma delas. E ele disse para mim o seguinte, qual a medida de frente de cada lote, sabendo que a frente total para esta rua tem 100 metros. Ele está querendo saber aquele A, aquele B e aquele C, que eu já sei que somando a rua toda tem 100. Você lembra durante a apresentação do conteúdo, que eu te disse quando que eu vou pensar o todo? Gente, aqui ele já me deu o todo, professor. Ele já me deu o todo dessa rua. Então, se ele já me deu o todo dessa rua, eu vou atrás do todo da outra. No automático. Quanto é que dá o todo da outra rua, professor? 16 mais 28 mais 36. Professor, 16 mais 36 dá 52. 52 com 28, professor, dá 80. 80 metros, professor. Então, o lado dessa rua toda aqui, professor, vale 80 metros, professor. Então, deixa eu só juntar aqui, que a tela não está deixando eu escrever. 80 metros, professor. Então, eu posso dizer, professor, que o todo daqui é proporcional ao todo daqui, professor. E montar várias proporções. Vamos ver como é que a gente faria. Professor, aqui o todo é 100 metros, professor. Aqui o todo é 100 metros. Aqui o todo é 80 metros. Então, o todo para o todo. Então, eu posso dizer que 80 está para 100, assim como pedacinho de cima, pedacinho de cima, assim como 16 está para A. Você entendeu? Eu posso fazer a mesma coisa. 80, o todo de lá está para o todo de cá, assim como o 28 está para o B. E para fechar, eu posso dizer que o todo de lá está para o todo de cá, assim como o 36 está para o C. Vou fazer três regras de três, três proporções aqui, professor. Cruz credo em todas. Só que essa aqui eu vou simplificar, gente, porque senão vai dar muita conta. Tipo, esse 80 e esse 100, dá para simplificar por 20. Professor, 80 por 20 dá 4, 100 por 20 dá 5. Só para diminuir minha conta, olha. Dá 4, dá 5, dá 4, dá 5. Agora sim, eu faço 4 vezes A, 16 vezes 5. 4 vezes B, 28 vezes 5. 4 vezes C, 36 vezes 5. Professor, aqui vai ficar 4A é igual a 80. A é igual a 80 dividido por 4. A é igual a 20 metros. Professor, o outro aqui vai ficar 4B é igual a 5 vezes 28. Dá 140. B é igual a 140 dividido por 4. B vai dar 140 por 4, vai dar 35 metros. O B é 35 metros. E o último aqui, 4C, é igual a 5 vezes 36. 5 vezes 3, 15, 5 vezes 6, dá 180. C é igual a 180 dividido por 4. C é igual a 45 metros. Está aí, professor. O valor da frente para os três lotes, professor. Professor, ali tinha uma questão de proporcionalidade direta. Nessa aqui eu não percebi. Mas a gente sempre tem que tentar localizar. Olha aí, para fechar a aula. Essa aqui vocês conseguem fazer rapidinho, não conseguem não? Ele disse para mim o seguinte. André e Benê, está lá representado pelo A e pelo B. São os donos dos terrenos. Tem o terreno B do Benê, tem o terreno A do André. Que formam trapézios, né, professor? Conforme a figura aí ao lado. Na frente de ambos fica a rua Arquimedes. Estou vendo lá, professor. E no fundo a rua Tales. Quantos metros tem a frente do terreno do André? Se ele quer que o senhor descubra isso aqui, ó. Ele quer saber a frente do André. Para você, você que está facinho. É você, Gabriel. É você e o Tales. Estão tão amigos assim. Vamos ver aqui, professor. Na nossa situação, ele quer isso aqui, professor. A gente chama de X. Professor, 40 está para 20. Professor, o dobro, ó. Professor, o 40 é o dobro do 20. Então, professor, aquele X ali vai ser a metade, é 15. Isso dá para fazer. Mas, não percebi isso? Faça a conta. 30 sobre X. Vai ficar 40X. É igual a 600. X é igual a 600 dividido por 40. X vai dar exatamente 15 metros, que seria o comprimento ali da frente do terreno do André. Não é isso? Pegou direitinho? Entenderam? Professor, eu acho que eu entendi essa parte aí. Tem mais uma, professor? Tem. Tem mais uma ainda. Vamos que vamos. Vamos fazer. Ele disse para mim o seguinte, professor. As prateleiras de uma prateleira representada, as prateleiras de uma prateleira. Para mim ficou quase um pleonasmo aqui. Representadas na figura são paralelas. Encontre os comprimentos da prateleira representado como o X e o Y. Y, prof. Está aqui o X. Está aqui o Y. Será que a gente conseguia achar proporcionalidade? Deixa eu ver aqui, professor. Eu achei uma aqui, professor. Eu achei uma. Tipo, eu olhei para cá, para o 8 e para o 16. O 16 é o dobro. O 16 é o dobro. Então, o 5 e o Y, o Y é o dobro. Professor, o Y é 10. O Y é 10 decímetros, professor. E para achar o X, a gente fazia a conta. Para achar o X, a gente fazia a conta, não é verdade? Se eu não enxergar, professor, eu poderia fazer 8 está para X, assim como 5 está para 7. Prof, aqui vai ficar 5X. 7 vezes 8, 56. X é igual a 56 dividido por 5. X é igual a 56 dividido por 5. O professor vai dar, deixa eu ver. 150, 100, 6, 6, 12, 112. Professor, 112. Vai dar exatamente 11,2 decímetros, professor. 11,2 decímetros. E o Y ali, professor, eu vi só a proporcionalidade. 8, 16, 5, Y. Professor, nosso Y vai dar 10 decímetros. Meus amores, muito obrigado pela participação, pela presença. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o Teorema de Tales. Assim a gente se despede com aquele boa noite. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?